Vamos entrar na casa. Vamos entrar na casa. Essa é a minha cara de fã nervosa. Fiz mais uma amiga brasileira. Oi! Conta mais, quem é você? Eu sou a Aline do Sete Omelete. Oi! Ela é das minhas. O vlog de hoje é assim, não é apenas especial. Eu acho que é o vídeo mais emocionante da vida. Eu estou em Stars Hollow, que é a cidade de Gilmore Girls. Eu vim pra cá, pra Los Angeles, ao convite da Netflix. Cara, eu sou muito fã, muito, muito fã dessa série. E agora a Netflix vai fazer uma nova temporada. Vai chamar Gilmore Girls Season. São quatro episódios. Cada episódio vai se passar numa época do ano. E eu estou aqui no outono. Tá vendo? As abóboras ali no fundo, toda a decoração. Did we order Chinese, Greek, and Italian food last night? And hot dogs. Ugh. Last night's a blur. Why don't we end up watching? Uh, was it Baby Monitor, Sound of Fear, or Coed Call Girl? No, I'd remember if we'd rocked a spelling. Hey, they should make a Lifetime movie out of that poor Tori spelling, falling a Benihana, teppanyaki, grill of death. Assim, eu tô nervosa, eu tô emocionada. E é muito bom poder compartilhar isso com vocês. Porque alegria boa, alegria compartilhada, né? E estamos... Estamos... Pronto, estou oficialmente em Instagram. O mais legal é que a gente teve um café da manhã hoje lá no hotel pra todo mundo se conhecer, todos os influenciadores e jornalistas. E daí você tinha que levantar, se apresentar e falar qual ex-namorado da Rory era o teu preferido. Eu acho que é o Jim, apesar de eu gostar bastante do Jazz. Mas por incrível que pareça, o Logan ganhou, o que eu achei esquisito. Porque ele não era um cara muito bacana, assim. Cara, eu queria morar aqui em Stars Hollow. Olha que cidade fofa! Olha, parece que é de verdade as coisas aqui. Não, não é? A cebola é de verdade, porém os outros não. A batata é de verdade, está apodrecendo. Mentira, mentira, mentira. Não é de mentira. Só a cebola é de verdade. O Scott Patterson, que é o Luke, ele que vai levar a gente aqui pra dar uma volta pro Stars Hollow. E ele acabou de chegar, estamos todos ansiosos. Então, como vocês sabem, ele joga o Luke no show. Como é que é a gente? Esse é o nosso mix de influências de todo mundo. O Gilmore, galera. Então, nós temos pessoas aqui de França, Alemanha, Brasil. É, a gente só queria deixar aqui bem claro que a gente tá dando um rolê com o Luke. Exato. E, sei lá. Com o Luke, gente, com o Luke, Luke. Muito obrigada, Netflix, entendeu? Ele sabe, inclusive, responder nossas perguntas. Pode falar. É, ele fala, ele é uma pessoa e é mó legal. Isso é Kim's Antiques Store. Eu acho que eu fiz talvez uma cena aqui em 7 anos. Não é um ano. É uma memória que eu não me lembro. Gente, eu preciso para Lorelai e Christopher Sleving. Marcos. Então, eu acho que eu vou estar em casa, por mim. Você vai ter alguém que está perto de você? Sim, alguém que quer vir. Sim. Então, aqui nós vamos. Por favor, façam muitas fotos. Estou dentro. Do G.P. da Lorelai. �부irazych. Não a gente dá uma câmera divina. É um ano que está fazendo. F agony. O nosso próximo abınação. Eu lembra que noite. Toda noite também. Toda noite NOTÊOS. Não, mas a gente está aqui na casa da Lorelai A Lorelai está fazendo Our next guest will be Remember that night Only you can see me through I'll leave it up to you Do it like Take me through the night Shadow dancing So this is Lorelai's house Olha a casa da Lorelai Many scenes shot Pulling up Walking up here Vamos agora entrar na casa da Lorelai Where you leave I will follow A gente vai entrar e não vai ter nada dentro Toda a parte interna é gravada em estúdio Olha aqui o sofazinho Quem lembra do sofá? Vamos lá, vamos sentar no sofá Vamos estar curtindo a sua cadinha Entendeu? Estou aqui Eu vou querer uma fotinha sentada Olha as plantinhas todas Ai, que divertida Senta aqui, vamos fofocar Você é Team Dean? Eu sou Team Dean Porque eu acho que O Dean é o primeiro amor Entendeu? Sim Tirando aquele momento Na sexta temporada Que ele estava casado Que não foi muito legal Mas ele Ele é ao menos pior Ele teve que seguir com a vida Também, né? Sim, mas eu ainda gosto do Dean Porque entre as opções O Jazz era Então, mas o Jazz Eu acho que o Jazz Ele é aquele cara Que ainda vai descobrir Vlog do vlog Vlog do vlog Ele ainda vai descobrir Quem ele é, entendeu? O Logan nunca foi com a cara dele Desde o começo Também não Seja com a cara dele At the office Party Now I don't remember Where I'm from I think I had a Black wallet In my back pocket With a Bus ticket And a picture Of my baby inside And if I make it Home alive I'm gonna Get my shit together Cause I can't live Like this forever I know I've come too far And I don't wanna fail I got a new computer And a bright future In sales Yeah, yeah Bright future In sales Yeah, yeah So that used to be The seminar That's where we used to have Kirk's Black films That's where we go But now it's here Now I'm gonna talk a little bit about Kirk 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 Right, right Okay Agora a gente vai entrar No Lux Com o Luca Okay, so now Here we are I forget where we are What is the name of this place? I don't know Anyway, yeah This is my home This is This is Luke's diner I'm the proprietor Welcome Coffee on the house For everybody Come on in As entrevistas Vão ser Aqui dentro Do diner Então Estão montando O site As luzes A gente não pode Entrar agora Aqui É a parte de trás De alguma coisa Que a gente acha Que é de verdade Entendeu? Essa é a magia Das filmagens Parece que é uma casinha Mas não É pura fachada A gente entrevistou Scott Foi bem legal Ele foi super Tipo Irônico Assim Rio das perguntas Falou bastante Porém Tá aí uma verdade Eu fico extremamente nervosa Meu inglês trava Eu não consigo falar nada A gente agora vai entrevistar A Rory e a Lorelei Daqui a pouquinho Depois de dar mais uma volta Aqui pro Stars Hollow Eu tô neste momento Batendo esse papo aqui Com vocês Sentada Na escadinha Da casa da Lorelei Ó Demais Vou tirar uma foto Acompanhem tudo Luanda tá na filhinha Esperando Ela é muito boa Ela é muito boa Então Minha turno Sim Faz-me bonita Muito bonita A gente tá dentro dos estúdios agora Todas as partes internas das casas e etc São gravadas no estúdio Não é naquela cidade cenográfica Aqui é a Dragonfly Inn A pousada Oh my god E agora eu tô dentro da Dragonfly Inn Que é a pousada Onde a Lorelei trabalha Vê só Olha aí em cima da escada Não tem o segundo-edário Mas sim Todo mundo filmando A lot of cameras Love it Temos um mofo It's beautiful Is that boom? It's art Queria muito Esse móvel Na minha cozinha Demais Queria muito Agora a gente vai entrar na mansão da Emily Olha a fachada Uou Oh my god Entrei Entrei Ai gente Olha isso Todo mundo aqui é muito fã Então a reação de todos é muito maravilhosa A gente se abraça A gente se abraça A pula Love 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 will keep us together Think of me, babe, whenever Some sweet talking girl come along Singing a song Don't mess around you Just gotta be strong Agora a gente vai entrar em outro estúdio e vamos para a casa de L'Orealife. Ai, gente... Olha aqui a cortina que imita a parte de fora da casa. Quando filma lá de dentro, fica desfocado o fundo, e daí você acha que realmente elas moram numa área cercada por verde. Mas é mentira, é uma cortina. Vamos entrar na casa. Vamos entrar em outro estúdio. I will follow anywhere that you tell me to. If you need me with you. I will follow... Anywhere that you tell me to. Onde está a cozinha? Ai, estou aqui na cozinha, gente Que fofura De repente tem uma porta Ao invés de uma geladeira, né? No estúdio Todas essas coisas Que eu estou mostrando para vocês Depois quando vocês forem ver a série Na Netflix, vai estar lá E daí vai ser o quê? Emocionante Porque, por exemplo Eu estou encostando nessa cafeteira Está vendo? Eu e a cafeteira Tendo um contato físico Eu vou encostar nesse galo também Encostei Olha o quarto E agora eu vou o quê? Sentar na cama da Rory Foi um dos dias mais legais da minha vida Porque, cara Não é sempre que você pega um avião Vem para Los Angeles E entrevista pessoas que você é fã E entra no set E encosta nas coisas É surreal Nosso grupo era bem maior Mas na hora que chegou no hotel Muita gente desistiu Resolver dormir Porque a gente ficou o dia inteiro Nos estúdios E além de ter sido um dia longo Foi emocionalmente cansativo Entendeu? Muita tensão Muita tensão Muito nervosismo Assim Claro que é um nervosismo bom Mas Teve gente que não aguentou o bar Que foi dormir Não vai dar conta Estava aqui falando no vlog Que a gente não me ocorre de dizer Como você vira a câmera? Então Dizem que é a igreja Ah, tá Hello, G We're here in Los Angelinos We went to the Gilmore Girl, G